Queria aproveitar também, convidar você aí que está nos assistindo nesse momento, de 6 a 9 de abril, aqui no Centro Cultural, sempre às 8 horas. Vem se emocionar conosco, nessa linda história de amor, a paixão de Cristo de Moeira. Elivelto Amorim, ele, dentro da apresentação, ele faz o papel, o papel principal, que é o papel de Jesus Cristo. Elivelto, já está virando uma tradição a tua presença nessa paixão. E aí, sempre aquele friozinho na barriga quando sobe no palco? É, Júnior, o frio na barriga sempre vai existir, né? Eu costumo dizer que isso é normal, porque se não der o friozinho na barriga, quer dizer que algo de errado está acontecendo, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma alegria muito grande poder ter a oportunidade de ir mais zoando, estar interpretando o papel de Jesus, dando vida, né? Se emocionando junto também, porque a gente que está à frente do personagem, a gente também se emociona. Mas a alegria e a satisfação de estar tendo essa oportunidade mais uma vez, mais um ano, é muito gratificante para mim. Elivelto, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, sobre o papel mudar o modo da pessoa no dia a dia. É, não só fisicamente, mas também o modo de tratamento muda, né, cara? É, isso mesmo, Júnior. Eu, que já interpretei o papel de Pilatos antes, né? Então, você já vê um desafio de um personagem para o outro, totalmente oposto. Mas, é uma fase, é tudo a construção. A gente vai construindo personagem, a gente vai pesquisando também. A forma, a gente não vai chegar à perfeição, a gente busca ela. E passar e transmitir isso para o público é muito gratificante. Isso, para mim, lógico, é muito construtivo o lado humano, né? A gente fortalece ainda mais esse laço humano com a sensibilidade do próprio Jesus. Então, para mim, é uma alegria muito grande. Bom, cara, a gente só pode desejar toda a sorte do mundo, toda a competência que eu sei. Eu sei que não só você, mas toda a equipe, todo o elenco tem. Então, que essa seja mais uma empreitada que está começando agora, não levando em consideração tantos ensaios, né? É verdade, eu agradeço, agradeço muito pela sua cobertura, pelo apoio que você sempre dá a paixão. Queria aproveitar também, convidar você aí que está nos assistindo nesse momento, de 6 a 9 de abril, aqui no Centro Cultural, sempre às 8 horas. Vem se emocionar conosco, nessa linda história de amor, a paixão de Cristo Limoeiro. Tchau!